Olá pessoal, o meu nome é Dora, resolvi criar este canal que se chama Books and Movies porque no sábado pela primeira vez cruzei-me com a Joca, muito conhecida aqui no mundo dos youtubers e fiquei viciadíssima, vi imensos vídeos dela e de outros youtubers também e decidi criar o meu próprio canal, claro que é o primeiro vídeo, estou a começar, quero melhorar obviamente e queria fazer de outra maneira, ou seja, o que eu noto nas meninas que comecei a seguir é que repetem muito o mesmo tipo de vídeos, peço desculpa, o mesmo tipo de livros é claro que eu, a maioria deles também já os li, mas queria também falar de outros autores e vou começar por aí, vou começar pelo último livro que li, não o que estou a ler, o que li portanto, Segredos Obscuros, estou a ler, desta dupla sueca que eu não vou arriscar pronunciar o nome porque é muito difícil, não é um género literário que eu costume gostar, mas confesso que adorei li-o em 5 dias, acordava mais cedo lia, à noite que eu sou altamente viciada em cinema e vocês vão-se a perceber disso, eu ia-me deitar mais cedo, nem via filmes para devorar este livro gostei muito da história, mas atenção, vou-vos deixar com uma dica a personagem principal deste livro entra neste segundo e o que é que eu vos vou dizer, não façam, não abram esta lombada e não leiam este parágrafo o que é que este fez? O que é que isto fez? Peço desculpa, big, big, big spoiler de uma situação muito importante neste livro porquê? Porque ele fala de ter um crime principal que eles estão a tentar resolver, obviamente mas dentro desta narrativa existe também um segredo, digamos assim e estava eu a meio deste livro, quando comprei este e por curiosidade, porque eu mesmo nos filmes, no cinema, eu não gosto de ler grandes sinopses não gosto de ver trailers, porque como vejo cinema há muitos anos e modéstia à parte acho que posso considerar que percebo alguma coisa de cinema é raro, sei para o que é que vou, portanto não me baseio muito nos trailers porque gosto mesmo de começar de início, de ver tudo e não ter qualquer tipo de spoiler e este discípulo a ler um parágrafo estragou-me um bocado este livro portanto estou a pedir-vos, não o façam portanto fica aqui o meu primeiro vídeo que ainda é muito emberbe ainda é uma coisa muito rudimentar quero aprender a fazer edições mas pronto, espero que gostem e que voltaremos a falar Bye!